Então é Natal, a festa cristã, o velho e o novo, o amor como o povo. Então é Natal, a festa cristã, o velho e o novo, o amor como o povo. Então é Natal, o velho e o novo, o amor como o povo. Então é Natal, a festa cristã, o velho e o novo, o amor como o povo. Então é Natal, a festa cristã, o velho e o novo, o amor como o povo. Então é Natal, a festa cristã, o velho e o novo, o amor como o povo. Então é Natal, a festa cristã, o velho e o novo, o amor como o povo. A festa cristã, o velho e o novo, o amor como o povo. Então é Natal, a festa cristã, o velho e o novo, o amor como o povo. Então é Natal, a festa cristã, o velho e o novo, o amor como o povo. Então é Natal, a festa cristã, o velho e o novo. Então é Natal, a festa cristã.